Música Palavra de vida eterna Evangelho de São Mateus capítulo 22 Versículos 34 a 40 Naquele tempo os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus Então eles se reuniram em grupo e um deles perguntou a Jesus para experimentá-lo Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu Amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração, de toda tua alma e todo teu entendimento Este é o maior e o primeiro mandamento O segundo é semelhante a este Amarás o teu próximo como a ti mesmo Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos Hoje é domingo, dia do Senhor Dia de missa, dia de igreja, dia de oração Dia da caridade Dia para nós voltarmos o nosso olhar para aquilo que é essencial Para o que não passa Para as coisas mais importantes Uma vez eu estava numa despedida De um sacerdote de uma paróquia que tinha passado ali mais de dez anos Uma jovem de dezoito anos fez um discurso de despedida Foi brevíssimo E ela disse Padre, nós estamos tristes pela sua saída Mas agradecemos a Deus E queremos lhe dizer que durante esses dez anos O Senhor só nos ensinou Uma coisa Amar a Deus e amar o próximo Muito obrigado Vejam a objetividade, a clareza Dessa jovem O essencial O que fica? Amar a Deus e amar o próximo Nosso desejo É de que o Evangelho Deste domingo Deixe essa marca definitiva em nosso coração Afim de que sejamos fiéis A este núcleo Do Evangelho Amor a Deus é a raiz Amor ao próximo É a manifestação dessa árvore Que frutifica por toda a terra Amar a Deus E amar o próximo É a palavra de vida eterna Amor ao próximo 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 Amor ao próximo